Já sei o que me espera Sei o rumo que as coisas vão tomar Sei que me serei a não mais de 300 metros de altura Acima da superfície da terra Sei que ganharei muito mais tarde A medalha de prata A certa modalidade desportiva de segunda categoria E que encontrerei o amor da minha vida No meio do maior engenranfamento com o mundo Sei que um dia serei traído pelo meu melhor amigo Sei que passarei uma noite na prisão E um verão com as duas pernas metidas em gesso Sei que chegará um Natal em que as pequenas Me oferecerão pela primeira vez algo comprado por si próprias Os olhos brilham com orgulho e emoção Sei a que saiba pela alheia quando deixa de ser alheia Sei quando ouvirei dizer pela primeira vez no método que estou velho Sei que haverá um reencontro ao fim de 24 anos E sei como de repente tudo pode parecer tão simples quando nos atiramos para um lado Sei que quando colocado entre duas mentiras me decidirei pela errada Sei que me sentirei cansado porque não darei pelo passar dos anos Sei que perderei a inocência Não a sexual, embora essa também a venha a perder Mas a verdadeira inocência Quando temos a certeza de que nunca mais seremos absolutamente felizes Conhecerei o olhar leitoso dos elefantes de tal que está Conhecerei todos os toques de campainha Saberei o que é dizer ante Pela última vez No meio de uma tempestade de neve Sem já nada sentir no coração Julgarei ter visto Deus para depois perceber que afinal não era ele Sei que o carro irá captar duas, três vezes, talvez até mais E que eu irei pensar que é o fim, o que parecerá ser real Ainda que o fim só se venha de facto a verificar alguns dias mais tarde Naquele quarto do hospital de província com vista sobre o dinheiro Será ao princípio da tarde, numa quinta-feira Terá sido uma vida plena Pelo menos será essa a minha convicção Por vezes serei bonito Outras um tudo nada prudente demais Terém andado por cá, disso eu tenho certeza E de tudo isto eu me quero lembrar Desta vida Que já existe Que já está à espreita Que só em mim encaixa Tudo isto eu quero contar-me, mas não agora Numa outra história Mais tarde Muito mais tarde Porque antes ainda há um pequeno problema para resolver Falta eu nascer Provavelmente não podemos recriminar a minha mãe Ao fim e ao cabo o rapaz chamava-se Jean-Baptiste de Rode de la Rappelle Como o próprio lhe assegurou por mais do que uma vez E até parecia estar em sintonia com o nome Há já vários dias que não cometi a mínima falha Sempre acompanhado de uma certa melancolia distraída De uma determinação brusca E claro está Aquelas rugas de expressão Cuidadosamente trabalhadas Tanto tempo e esforço lhe haviam custado Naquele serão o rapaz Fora particularmente meticuloso E depois aquela tempestade De facto teria sido impossível chegar ao hotel Sem apanhar uma grande morna Quanto a isso O Jean-Baptiste tinha razão Ainda que a minha mãe tivesse suado algo exageradas as palavras Quando eu lhe disse Ainda vai pôr a sua vida em perigo, mas não as era Ou seja, como for, conseguiu desencantar Não se sabe muito bem de onde um guarda-chuva E enquanto a protegia das chuvas Esforçava-se ele próprio Por ficar molhado até aos ossos Deram então um pulo até a sua casa Que ficava mesmo ali à esquina Para tomarem um café Que se transformou em vinho tinto Respondendo-lhe o i Quando ela lhe perguntou se aquilo era Vialmente uma chefe nobre Respondendo-lhe o i Quando ele lhe perguntou se era servida de mais um copo Para terminarem com o i uníssono Um diálogo tímido ainda a princípio Ou pelo menos simulando alguma timidez Para se tornar cada vez mais explícito E mais lacónico Mas a receita surgia distorcida Por trás das vidaças rugosas Uma e outra palmeira agitavam os ramos Ao sabor do temporal Formando um pano de fundir real E de veras apropriado E quando o Jean-Baptiste No gesto de energia indolenta Conduziu até ao seu quarto Como se fosse necessário passar por ali Para chegar a outro sítio É que a minha mãe se deu conta De que tudo aquilo via afinal bastante a propósito Já que era para isso que ela ali se encontrava Naquela cidade Naquele país Para ir avançando na sua lista Que prescrevia de forma equívoca No ponto número 19 Dormir com um francês melancólico É verdade que esse ponto já tinha sido arriscado Mas bem vistas as coisas Em retrospectiva E o anterior não era assim tão, tão melancólico Para a lei de que era meio belga E depois a cama era finalmente de fé profundida E o entredombo Era tão fofo Tão provocatoriamente convidativo Que qualquer outra viação Que não fosse deitar-se nele Seria uma verdadeira desfeita No fundo também não podemos recriminar Jean-Baptiste A minha mãe era bonita Estava perdida E encontrava-se de passagem Uma combinação irresistível Para aquele francês Imerge-se num tédio fundamental Ao fundo Em segundo plano Ouviam-se canções românticas De um cantor que tinha morrido no dia anterior E que recordava Como se tal fosse necessário A efemeridade de todas as coisas nesta vida Mais perto Em primeiro plano Também ele romântico A minha mãe preparava-se Para pôr em causa a minha futura existência E tudo isto Por causa de um pequeno aguacelho E três copos de vinho À volta da cama de ferro fundido Viam-se espalhadas as roupas dos dois Um colar aqui Um sapato a colar Uma camisa azul clarinha Cheia de iniciais ridículas E as calças de Jean-Baptiste Cuidadosamente penduradas numa cadeira O que diga-se de passagem Não combinavam em nada Com o ambiente que ali se vivia Quero-me, no entanto, acreditar Que o que mais me custa É trazer a minha mãe a cena Pela primeira vez Em circunstâncias tão duvidosas Mas não me resta o tremendo Não quero, contudo, deixar de acrescentar Em sua defesa Que em 1972 Não era muito fácil Para uma mulher solteira Arranjar preservativos Ainda por cima encontrando-se no estrangeiro É claro que ela deve ter reparado Que a placa por cima do consultório médico Dizia Véber e Nerda Mas que importava se ela estava Como é natural tão nervosa E se o médico era tão simpático Ainda que os comprimidos Que lhe colocou na mão Fossem mais contra a raiva Do que contra a contracepção No fundo eu devo estar agradecida a esse médico Já que era a minha intenção Ser gerado não naquela noite Mas nas 24 horas seguintes Ora, para isso Se tornava-se necessário Que eu me interrompesse De alguma forma A gestação que se preparava Ali na cama de ferro fundida É verdade que não deixa de ser Um gesto egoísta da minha parte Quem sabe talvez a minha mãe Viesse a ficar muito contente Com aquele meu substituto Que viesse a surgir De forma totalmente involuntária Talvez não batisse Se transformasse afinal No grande amor da sua vida Talvez se viessem até a casar E partissem os três Os quatro, quem sabe Os oito Montados num cavalo Ao final da tarde Os vulgos cada vez mais pequeninos Contra o sol poente Até desaparecerem completamente Na linha do horizonte Do sul de França Tudo isto era preciso Se bem que pouco provável Mas também era uma possibilidade Ainda que pouco provável E não me restava muito mais tempo Não mais do que um ao outro arfar Pois crescia o gemer E o afogar E o respirar E eu desesperado tentava pensar Em algo que pudesse fazer Para terminar aquilo tudo Roubar uma cadeira Ofenar lá para casa Partir o vidro de uma janela Tentei até insinuar Pensamentos perturbadores O relacionamento de Jean-Baptiste O seu carga Do impósitos provocantes A desvitalização iminente Do seu dente Mas nada parecia estar a resultar Jean-Baptiste já respirava apressadamente No meio dos sons incompreensíveis E eu Que esperava uma reviravolta Fui presenteado com um milagre Como nem o francês da minha mãe Nem a sua confiança em médicos Era perfeita Ela decidira À cautela Tomar uma dose dobrada De comprimidos anti-raiba Que o médico lhe prescrevera Pois como se costuma dizer O seguro morreu de velho Ora Misturados com o vinho tinto Os comprimidos entraram Numa 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 Como é que se diz Num Num conflito tão violento Que a minha mãe Segundos antes do Gmito decisivo De Jean-Baptiste Desmaiou De repente Teve apenas alguns segundos inconsciente Tempo suficiente Para Jean-Baptiste Se sentir primeiro muito orgulhoso E logo a seguir Bastante inseguro Tempo suficiente Para eu respirar Tão alto de alívio Que cheguei a recear Ainda que escusadamente Como é óbvio Que alguém pudesse ouvir E tempo suficiente Para a minha mãe Perceber que aquilo Não era o seu lugar Naquela cama Com aquele homem Mergulhando numa aventura Que no fundo Também não era assim Tão emocionante Foi ainda tempo suficiente Para ela Pensar numa frase Airosa Que lhe permitisse Sair daquele episódio Em parte Ilesa E o que era crucial Para mim Sem ter sido fecundada Abriu os olhos Sorriu Afastou delicadamente Jean-Baptiste E disse em francês Acentuando demasiado As sílabas Dá-me a sensação Que o tempo Já melhorou Depois vestiu-se Rapidamente Mas sem nervosismo Ajeitou um pouco melhor As calças de Jean-Baptiste Nas costas da cadeia Estendeu-lhe a mão Que ele Surpreendido Apertou Como se de algo Muito rígido Se tratasse E disse-lhe ainda A despedida A sua Chezonga É realmente Muito elegante E saiu E voltou a riscar Novamente O ponto número 19 Da sua lista Na esperança Que também desta vez A duplicação Lhe trouxesse Maior segurança Eu fiquei ainda Alguns segundos Na casa de Jean-Baptiste E confesso Senti alguma pena Com o rapaz Com os olhos postos Na chuva noturna A suspirar De forma impecável Quando se viu na rua A minha mãe Tomou uma direção de álcool Para já Era indiferente Saber o rumo a tomar Pois tudo estava A ideia era Já o futuro do meu pai Nesse preciso momento Era Em contrapartida Tudo menos seguro No caso Onde se encontrava Com os pés fixos No chão O ser feito a tomar Era também Com menos muito que estava À sua frente Atrás de si Estendia-se o rio meio Negro Como o bremo Nas profundezas da noite À sua frente O cano de uma pistola Apontado na sua direção O que Imobilizado Como se encontrava Era praticamente redundante Muito obrigado Aplausos Aplausos Onde se encontrava